E aí galera, tô com uma arezinha no gig, pra quem nunca viu, ó, gig, zing, gig, 26, eu acho, grande, sei lá, não sei, agora eu soltar o bichinho, aí, ó, a mulher da criança, soltar ele, é isso aí, pesca e canta. E aí galera, tô com uma arezinha azul aqui no Rio Araguaia, Luiz Henrique pescador e Carrel Miranda, pesca esportiva. Valeu, esse aqui vai pro YouTube, hein, valeu galera, tamo junto. E aí galera, um arezinho, praia do Japão, vamos fazer a soltura dele. Fala pessoal, aí ó, tem o cunhinho aqui, Carrel tá ali, agora não foi o pesca e soltinho aqui, ó. E aí, galera, um arezinho azul, vamos fazer a soltura dele, carrelha, ó. Vamos fazer a soltura dele, 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 é isso aí, ó. Pescaria, Carrel Miranda, peça esportiva, peça e soltura. Aí galera, tamo junto, eu tô com um arezinho azul, grande exemplar, ó. Vamos soltar o bicho agora. É isso aí galera, Carrel peça esportiva. Olha aí galera, um arezinho azul. A gente tem até cubinho, ó. Tem de ter agora no jimzinho, pra soltar a criança. É isso aí, preservação. Olha aí. Aí galerinha, ó, um arezinho azul. E esse que vai pro canal do Carrel pesca esportiva. Aqui é o Luizinho de pescador. Vamos fazer a soltura aqui, ó. Preservação. Os nossos rios. Isso aí pra vida. Valeu galera, tamo junto, hein. LB pesca e campo. E aí galera, amarelo, amarelo. Vamos fazer a soltura dele. É isso aí, LB pesca e campo, pesca e campo. Fala galerinha. Olha o tamanho dessa máquina. Aqui ó. Essa aqui vai, peça que sorte, ó. Com um arezinho amarelo, aqui no Juaraguai, ó. LB pesca e campo. Pra vida, garoto. Valeu galera. O Carrelzão tá ali. De boa, só pega nos tucuninha.